formou-se no curso de design de Galarú, não é isso, Jefferson? Uma pessoa que espontaneamente procurou a comunidade e não só contribuiu vários anos com a comunidade, mas também formou um grupo e liderou outros colegas, tendo participado também de outras comunidades de software livre e tem uma larga experiência nesse relacionamento com desenvolvedores, com desenvolvimento distribuído. Então, acho que vai ser muito inspirador a fala do Jefferson. E aí, novamente, eu queria insistir que vocês, dessas falas, vocês identifiquem ações que vocês querem planejar e desenvolver aqui na disciplina, está certo? Para participarem do crescimento da comunidade Open Redu. Jefferson, você está com a palavra. muito obrigado, desde já, pela participação. Somos todos... Vamos à sua escuta. Joel, eu preparei um roteirozinho para falar, porque tem algumas coisas ao redor do cenário de design, que é sempre bom deixar explícito o que acontece, até para aterrissar um pouco sobre o meu cenário de design de produto digital. eu vou compartilhar aqui, para vocês conseguem acompanhar. Eu vou fazer um link aqui do... questão de produto digital, né? Só para me situar, que eu posso ter... Não, mas esqueci. Aqui, o pessoal é graduação ou pode? Graduação. Graduação, né? Entendeu? Uma enquetezinha bem rápida. Eu não sei se... Acho que tem um recurso aqui de... Ah, não. Não tem. Porque tem alguns... 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 Meetings que tem o recurso de fazer enquete aqui mesmo, né? Mas se a gente fizer aqui rapidão, com a galera que está aqui, tem 33 pessoas. Quantos dos 33, e aí vamos contabilizar no Levantando a Mão? Tem aquele... Aquela recursozinha ali embaixo de Relevantar a Mão. Então, levantem as mãos aí, cliquem no negocinho. Quem já... Calma aí. Quem já participou ou sabe o que é gestão de produto digital, ou já está dentro de algum ciclo de gestão de produto digital? Pode levantar a mão. Tipo, vocês sabem pelo menos o que eu estou falando. Já pode levantar a mão também. Até para saber, assim, o... Porque tem muitas terminologias, tem muitas coisas que eu posso falar que pode ser que não fique claro logo no começo. Então, para não sair falando sem explicar, é bom entender o quanto já estão inseridos aqui. O colega que está gravando, está gravando? Sim, professor. O pessoal está gravando. Bom, dois, quatro, seis, oito, de 33. Então, assim, eu já sei como... Podem baixar a mão a galera toda. E se vocês quiserem também perguntar no meio, não tem problema, tá? Isso não é para ser uma exposição, né? Não é uma aula expositiva. É realmente para a gente trocar ideia aqui mesmo, tá? É, precisa levantar a mão e só falar ali. Então, assim, para eu começar a falar sobre a participação, é bom entender. Ou eu vou falar um pouco sobre gestão de produto digital, né? Porque é esse rolê todo. Me apresentando rapidão, eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo, tá? Então, geralmente, ou trabalho em mais do que um lugar ao mesmo tempo, ou estou fazendo coisas paralelas. Ou estudando coisas paralelas. Como fazendo mestrado, fazendo a Poison Wax, e ao mesmo tempo estava trabalhando num produto do zero, lançamento, que era um RP lá, que usava Machine Learning. Hoje, eu... Recentemente, eu comecei na... na Proz, que adquiriu a Joy Street, que é uma startup, que é de recife, se eu não me engano. Como a gente está todo mundo remoto e global, às vezes, eu não sei de onde é que é a empresa específica que eu estou trabalhando. Eu trabalhei com uma empresa que estava no Rio Grande do Sul, e depois foi o que eu quis saber que ela estava na sede em São Paulo. Enfim, a Proz da Joy Street agora é uma primeira empresa que a gente... Eu estou trabalhando lá como Senior Designer. Também trabalho na ClickSign. ClickSign é uma empresa de... de assinatura digital, assinatura de documentos digitais. E a Joy Street é para educação gamificada, né? Tem uma população de gamificação para educação. E eu sou lead de experiência, eu sou lead de experiência, de time de experiência lá na ilha digital, que é a Sociedade IT, que é a Sociedade IT Brasil. Então, assim, o modo que eu não tenho. E sobre produto digital, design, inclusive, quando a gente fala sobre design, a primeira das coisas, inclusive, que eu gosto de ilustrar é o que não é, né? Não é arte. Embora a gente capture bastante coisa da ideação, né? Da... da imaginação, de muitas coisas que a gente precisa beber da ponte do artístico, não é arte. Então, a gente vai muito mais próximo do que disso, né? De interface, de interação, muito mais próximo, principalmente, de IHC, quando a gente fala sobre design de produto digital, está falando sobre a interação entre troços, pessoa, mediado por um outro mecanismo ali, que é o computador, né? Então, é bem mais próximo disso. Quando você for... Se você for para a internet, já fica mais próximo ainda. E, mais certamente, assim, na raiz, o que a gente faz? É essa miscelânea de coisas para poder entender como é que é essa parte que eu falei agora do ter um objeto, um troço, uma caneca, um celular, um artefato qualquer que a gente produz e o ser humano que vai interagir em ser humano ou ser vivo. Pode desenvolver coisas também para animais. O designer foi que desenvolveu a casinha que o meu gato está ali em cima. Então, como é que eu faço esse ser vivo interagir com esse troço e ter algum tipo de intermediação naquilo ali? Eu preciso lançar mão de muitos métodos, de várias expertise, não de vários métodos, mas de várias expertise, inclusive, porque o ser humano tem muitos vieses. A gente aprende no nosso dia a dia, a gente cresce, a gente adquire cultura, a gente adquire percepção dessa cultura, percepção do que está em volta da gente e a gente acaba pressupondo certezas para o nosso dia a dia. E aí, quando a gente está trabalhando na área de design, que se traduz basicamente como um projeto, a gente precisa tirar esses vieses que a gente já tem no natural, que não é uma coisa ruim, é uma coisa que a gente já tem. Só que quando a gente vai propor qualquer tipo de solução para outra pessoa, que não é para o nosso convívio, eu não vou fazer a cadeira para mim, eu não vou fazer o aplicativo só para que eu utilize, eu vou fazer para outras pessoas. Então, eu tenho que tirar, eu tenho que me distanciar do que eu acho que é. E para isso, a gente recorre a diversos métodos. A metodologia científica é basicamente isso, para a gente fazer estudos, para a gente ter um procedimento. uma gama de métodos que a gente lança a mão para poder fazer esse distanciamento. Mas, comumente, vocês vão ver rodando em design sprints ou falando sobre design thinking, que nada mais é do que você dividir a fase de preparação de projeto em algumas fases pontuais ali, onde eu vou entender, lembra que eu estou tentando distanciar sobre o meu dia a dia, o meu entendimento da coisa, o que eu acho que é. Então, eu preciso descobrir, eu vou fazer uma exploração do cenário. Lá no meio, vocês vão entender qual é a conexão de tudo isso com o Salto Feliz. E eu vou começar a interpretar sobre aquilo ali, então eu vou começar a saber o que é tudo isso que eu fui buscar, que já me disseram, que eu encontrei através de dados ou através de bibliografia, os caras me falaram lá como é que eu consigo afunilar essas ideias para o meu novo conceito sobre aquilo que eu achava que era. Estou me distanciando cada vez mais da minha percepção das coisas, me aproximando cada vez mais da percepção do outro, da percepção de quem, para quem vai utilizar aquilo ali. Eu vou idear, que eu vou construir a coisa, vou prototipar muitas vezes, que eu vou fazer algo que, teoricamente, caiba na minha mão, teoricamente, caiba na mão do ser humano que vai utilizar lá ou do animal que vai experimentar a coisa, se eu tivesse uma boa plataforma, meu gato ia cair dali, embora a pouco ele caia, porque ela dorme e ela rola, aí ela foi tentar rolar e caiu ali em cima. Mas é assim como a gente também cai da beliche. e por isso que inventaram uma barreira de beliche para as crianças não caírem. Então, isso também evolui. A gente não descobre uma coisa naquele momento e a coisa nunca mais evolui. Parou e é o estado da arte. Sempre vai existir a evolução do ser humano, como tem que existir também a evolução dos produtos físicos ou digitais. A gente vai experimentar muitas vezes até a gente pensar, como eu falei na última etapa, que a gente vai pensar como é que a gente evolui nisso. Às vezes, a gente vai ter que voltá-la para a crochê e descobrir tudo de novo. É isso mesmo. A vida é que segue. E no dia a dia, a gente faz muita análise das coisas. A gente precisa falar com o pessoal, a gente precisa desenhar o que é abstrato, inclusive, o que é experiência, o que é comportamento e como é que é um trajeto até o consumo ou descarte de alguma coisa. Tem algumas metodologias, alguns métodos que são colocados até para investigar a estecometria, como é que o ser humano interage com aquele objeto na minúncia mesmo, do qual o tamanho das mãos médias do ser humano que está ali. aqui na Universidade da Federação da Catarina também tem um laboratório de ergonomia onde tem o wire tracking. Então, eles fazem estudo de ergonomia com produto, com sites, principalmente, com produtos digitais, também fazendo o traqueamento de para onde o olho do ser humano que está fazendo aquele teste de visualidade e está olhando, como é que ele está trafegando na página. Então, essa minúncia faz com que, inclusive, o pesquisador fique cada vez mais distante do que ele acha e muito mais próximo do que o organismo está dizendo que deveria ser. Até para descobrir quais são as limitações das pessoas. Esse é o dia-a-dia, geralmente, do designer e que a gente precisa dessas interações tanto com tecnologia como com a área de negócio e, como eu falei, a gente bebe muito da fonte da arte, principalmente, na hora de idear, de ter a parte da criatividade, principalmente. Mas a gente tenta sempre manter que, como o designer é projeto, a gente tem que projetar para a consistência e até a Loba até comenta sobre a... O designer é para ser industrial, né? Então, quando a gente cria algo, geralmente, é para escalar aquilo ali. Fora isso, se for algo altamente particular ou único ou não replicável, geralmente, a gente vai denominar isso como arte e não é um projeto de design, não é uma coisa que é replicada. Isso é uma interpretação do que é design, do que é algo feito com projetos de design. Então, para isso, a gente tem que manter, como tem no ciclo, inclusive, central, mas próximo, você vai ver que tem que estar garantindo performance da coisa, tem que estar garantindo consistência, simplicidade, porque ter que ser simples para o final, para usar o final, é algo que persegue o objetivo primário da gente, tem que ser útil e tem que ser simples. E aí, o simples é muito subjetivo, por isso que a gente precisa entender o outro lado. Um painel de avião não é fácil para a gente, mas um painel de avião, ele é entendível e ele é muito útil, as posições das coisas na cabine de um avião ou de um helicóptero, eles são muito particulares e fazem todo sentido para um aviador, para quem trabalha em táxi aéreo, para quem pilota um avião e em casos de pânico, inclusive, ele tem muito facilmente como resolver entender as coisas, por mais que a gente que não trabalha nisso não entenda. Então, também que a aproximação do ser humano é que vai utilizar a coisa. Tem uma consistência naquilo. se o piloto vai usar dois helicópteros diferentes, ele tem seus padrões também garantidos. E a experiência é uma coisa bem subjetiva e a gente precisa colocar a lançar também alguns métodos para medir aquilo ali. A experiência é mensurável até certo ponto. Então, eu vou colocar pesquisa de satisfação e é preciso planejar para que aquilo aconteça. Uma pesquisa bem feita tem que ser planejada porque se não acabar também enviesando porque o ser humano todos os seres humanos que vão ser pesquisados são passíveis de enviesar pesquisa para que a gente reflique para que a gente faça com mais gente porque aquilo precisa ser escalável como eu falei. É preciso desenvolver algo hoje para que daqui a pouco o próximo ser humano o próximo usuário ele também consiga se satisfazer quando tem necessidades muito próximas àquele perfil que foi desenvolvido inicialmente. E aí uma abordagem sobre ciclo de vida de produto que a gente fala muito na área do produto digital a gente tem que sempre pensar que existe um ciclo a gente vai planejar alguma coisa às vezes o tempo de planejamento é até maior do que o tempo de desenvolvimento que eu já participei de projetos foi um dos que me trouxe para morar aqui em Floripa a gente começou pelo planejamento quando eu fui contratado para cá não existia desenvolvedor no projeto só foi contratado o designer que era eu o PO que é o e o líder do projeto então nós três foi que começamos a planejar o negócio isso passou-se uns dois meses só de pesquisa para depois se fazer o primeiro MVP e aí todas as entregas foram incrementais e foram testáveis e foram ajustáveis para que a gente errasse o mínimo possível e tivesse o mínimo de retrabalho possível porque aí tem esse ciclo de desenvolver eu vou testar aquela coisa que eu vou colocar eu vou coletar o feedback e eu vou projetar a nova release ou a nova feature daquilo ali isso quando a gente já tem um time de desenvolvimento se fala muito quando se trabalha principalmente em um modelo de Scrum no dual tracking onde a gente começa a projetar a fazer o discovery a descoberta daquela coisa depois que passa por um momento de ok está testado minimamente viável para que consiga se desenvolver com todas as regras pensadas vai para desenvolvimento e no final de tudo o desenvolvimento ele vai ter que retroalimentar para que aquilo seja incremental para que aquilo seja evolutivo ele tem que passar pela esteira de pesquisa o tempo todo para que não fique na mão do desenvolvedor a evolução cada membro da equipe inclusive tem as suas expertise então a gente fica aproveitar ao máximo essa expertise de desenvolvimento para construir algo da melhor forma possível e assim o designer vai ser alocado para pesquisar e projetar algo da melhor forma possível sempre nesse pensamento e com isso a gente tem o seguinte pensamento uma coisa que eu passo constantemente com a comunidade comunidade de design comunidade de tecnologia eu falo muito com as pessoas eu gosto muito de trocar a ideia de saber os perrengues dos outros também de descobrir formas novas de de solucionar o que eu já com as coisas que eu já passei coisas que o pessoal passa e troca muito e geralmente uma das perguntas que eu faço é de onde é que vem os problemas onde você trabalha e muitas vezes a primeira pergunta vem de todo quanto é campo vem de um monte de lugar mas algumas coisas que são comuns geralmente é que vem de alguém com a batuta na mão de falar que aquilo é fatível ou que é viável para o negócio no caso um product manager que vai ser quem vai estar olhando para o negócio alguém é responsável para ver se tem dinheiro na mesa para poder desenvolver aquela feature aquela interação aquele recurso ou letrança do projeto às vezes ao pior quando os outros papéis também não existem já aconteceu isso também não só de externamente a quem trata a pesquisa mas também às vezes a gente pode ser o elaborador do problema eu estou falando um problema aqui o tempo todo mas não é o problema do negativo da coisa problema é um termo que a gente vai usar o tempo todo para se referir a coisa o desafio aquilo que a gente quer tentar fazer melhorar aperfeiçoar ou invalidar então a gente tem o nosso questão aqui é o problema então a gente pode fazer um diagnóstico às vezes do que está acontecendo através de dados e através de pesquisas bibliográficas ou pesquisa a campo mesmo para entender o que as pessoas fazem quando precisam executar tal tipo de tarefa quando você vai aprender a tocar violão o que você faz quais são os recursos que você utiliza fazendo disso eu posso pegar alguns insumos disso e ir para uma equipe por exemplo lá do cifras.com e dizer galera encontrei alguns probleminhas aqui que a gente pode resolver com a feature aqui no nosso site do cifras.com que é a galera ter problemas e entender o que significa as cifras no meio do caminho posso descobrir como é que as pessoas poderiam entender melhor vendo as cifras dentro da lei então entende como é que é a descoberta de problemas através de diagnóstico ou eu vejo que eu faço uma navegação pelo site pelo produto e tenho algumas que tem bibliografia por exemplo a jurídica de Nielsen eu tenho lá 10 coisas que eu poderia olhar para um sistema e ver quais são os níveis de conformidade ou inconformidade de acordo com a bibliografia que aquele sistema já está atendendo ou não ou prejudicando já geram ali um backlog geram aí uma listagem de coisas a serem melhoradas e de forças externas que é a parte mais legal quando isso acontece que é quando você unido com o que eu falei antes de diagnóstico mas é quando externamente você vem por suporte algumas questões ou quando se tem um momento que não se sabe ainda por exemplo qual é o grande problema mas se você vai para aquele público para aquele perfil que a empresa geralmente gostaria de atender como está falando sobre pessoas que gostariam de aprender o instrumento por exemplo então de lá de fora eu vou entender quais são as coisas que existem para poder vir para cá e entender o que que o que que eu poderia desenvolver o que que eu poderia pensar em solução de produto ou de serviço para poder atender aquele público ali e quando a gente está falando sobre open source esse perrengue todo também está aqui então são os mesmos problemas as origens dos problemas os nomes podem mudar eu participei também da comunidade por um tempo do LibreOffice e basicamente é o mesmo jeito tem a galera de tudo quanto é canto do mundo assim e você tem o problema vem de todos os cantos tem problemas que vem de algumas pessoas que são dedicadas a buscar realmente no mercado buscar de usuários já qual é o quais são as necessidades futuras a serem melhoradas na plataforma tem pessoas que fazem pesquisa para poder trazer para a comunidade qual é qual seria o próximo passo a se conversar para melhorar aquilo ali e aí você tem também o você tem também pessoas que vão liderar alguma área ou forças externas também que vão dizer precisariam ser isso, aquilo, outro oportunidade de negócio que surgem para poder a plataforma em si evoluir para que aquilo se mova só que aí quando a gente está falando sobre software sobre comunidade a gente não está falando sobre um cliente específico ou sobre uma base de clientes que estão pagando a coisa e que a gente precisa se dedicar para atender eles que geralmente são os stakeholders e alguns stakeholders mais próximos a gente está falando de comunidade quando a gente fala de comunidade eu estou falando inclusive sobre pares que eu nem sei que existem por exemplo a gente está resolvendo alguma coisa discutindo sobre alguma coisa isso acontece por algum tempo que eu passei observando até na comunidade do LibreOffice tem inclusive tem um LibreOffice comunidade português tem a comunidade inglês tem a comunidade espanhol tem a comunidade da Índia tem uma comunidade enfim tem uma comunidade em um monte de lugar e precisa saber se comunicar inclusive ou fazer algo que seja escalável porque não a gente acaba até prejudicando o andamento da coisa se a gente não pensar no coletivo se aquilo que eu estou fazendo aqui se aquele protótipo se aquela pesquisa se aquilo que eu estou descobrindo para colocar para a comunidade não for escalável não for fácil inclusive de um outro participante que esteja na Índia por exemplo consiga consumir aquele recurso e dele partir para uma pesquisa aprofundada na sua cultura ou partir para uma uma bifurcação ou uma invalidação daquele daquele daquela pesquisa né essa é a nossa preocupação tem outras pessoas ao redor também que dependem da gente essa inclusive é a coisa que dá o barato né porque você não está esperando a aprovação do de um cliente você tem a aprovação de uma rede de pessoas que voluntariamente estão ali para poder colaborar com a com a tua ideia inclusive então o que você está fazendo tanto pode ser ajudado enquanto outros precisam te ajudar como você vai ajudar a que outras pessoas façam melhor os próximos passos do trabalho então as responsabilidades aqui são complementares né tudo que você faz impacta ao restante da comunidade quando eu comecei a atuar no PNEDU acho que foi 2017 se não me engano e o diagnóstico inicial do sistema ele tinha um guideline tinha lá um guia de estilos pronto lá e só que eu estou falando de 2017 básico né o guideline ele foi feito para um momento anterior então esse outro momento ele não contemplava inclusive telas widescreen dispositivos móveis com os tamanhos que nós temos hoje algumas interações e algumas metáforas que hoje são mais comuns inclusive então assim existia uma necessidade da evolução lembra que lá naquela parte que eu estava falando sobre o ciclo de vida do produto do design a gente também tem a parte que a gente pensa em ok e agora entregamos vamos ver qual é a evolução disso a evolução pode ser impulsionada justamente por conta da temporalidade do momento da cultura não tinha um design system não sei quem tem familiaridade com esse termo que significa é bom também um pouquinho aqui rápido da galera agora tem um bocado de gente tem 41 pessoas aqui tem 40 né porque eu conto duas vezes quando eu estou projetando daqui levanta a mão aqui quem entende o que é design system ou ouviu falar sobre design system dá uma levantadinha de mão aí eu li uma eu li duas tem mais gente então assim nossa 40 pessoas que estão aqui somos 3 né eu e eu, Alessandro e Evandro pode baixar aí o design system é uma coisa que a gente pensa para a escala de design que não é que é diferente do complementar é um style guide a gente pega estilo fonte cor textura posição das coisas então a gente pega essas coisas que são visuais e começa a colocar é critérios para aplicação disso tem alguns quando você for buscar a design system na internet você vai encontrar inclusive alguns é do e don'ts que é isso algumas coisas que vão estar dentro do guia o que fazer e o que não fazer porque pegar uma biblioteca de componentes como tem algumas bibliotecas free por aí o material design o material UI por exemplo e tanto tem a parte estética como tem a parte de código você tem botões você tem label você tem texto você tem tudo isso ali é disponível agora qual é a ordem melhor possível para se montar uma tela que seja uma tela de login quais são os componentes exatos e na ordem que eu necessitaria colocar para ter um login que a pessoa tenha menos problema possível de fazer um cadastro e fazer o primeiro acesso então isso a gente define dentro de um produto que a gente chama de design system que realmente é o sistema como é que o design vai funcionar enquanto sistema eu dou um input de problemas eu tenho um monte de coisa lá dentro que é um monte de componentes e regras para aplicação e saio com a tela padronizada que é para isso também existem esses critérios lá dentro são padronizações que a gente aplica isso é documentação basicamente é uma documentação que a gente disponibiliza e não tinha uma equipe dedicada para design a comunidade de software nem sempre vão ter pessoas dedicadas para todas as áreas e nesse caso eu dou a peredura quando cheguei para design especificamente design de produto digital não tinha ninguém dedicado só que aí a gente pensa porra não tem o negócio lá o estado está parado ou não tem alguém que vai me ajudar a construir alguém sendo lá dentro que eu estou comentando isso porque às vezes eu já conversando com algumas pessoas de comunidade de design eu vejo muito a necessidade das pessoas em entrar em algum lugar e ter alguém em espelho para poder dizer assim olha eu eu não sei como fazer como é que a gente começa e tal e às vezes se sente é muito ruim se sente mal chegar a um lugar que não tenha os direcionamentos são questões de comportamento são questões de perfil eu tenho um perfil mais e essa é uma das coisas interessantes a se evoluir a se praticar quando vocês vão contribuir com comunidades de software livre é o empoderamento o auto empoderamento da coisa então você tem a possibilidade de fazer algum tipo de artefato material documentação debate divulgação faz porque isso já é a sua contribuição é ser essa pessoa que já se você encontrar uma casa bagunçada você sai daquela casa pelo menos deixando a louça lavada essa é uma metáfora interessante não é só porque você não encontra algo bem estruturado você não tem como trabalhar tem vocês estão estudando para isso vocês vão se deparar muito muito se não 100% das vezes que vocês vão chegar nos respectivos postos de trabalho independente disponível ou de tipo de 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 repente da API que vocês forem trabalhar vai chegar a maioria dos lugares ou vai ter uma coisa muito bagunçada e vai ser como é que chama legado ao ponto de você passar um bom tempo até sair do legado conseguir construir algo novo desacopulado do legado e conseguir evoluir aquilo e levar todo o restante na evolução no caso do do perredu existiam alguns documentos já existiam vários vários arquivos em aberto lá de 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 layout de design de divulgação então eu tinha uma ideia como já trabalhava com publicidade por um tempo também trabalha com marketing também então eu tinha uma percepção boa do que eu poderia fazer já sabia teoricamente como é que era o bom ali de tratamento que já tinha nas redes sociais então vou tentar bolar alguma coisa aqui e aí eu comecei fazendo essa parte da divulgação a primeira interação com a comunidade na época eu era bolsista então comecei pela parte da comunicação eu criando alguns posts organizando o facebook criando alguns conteúdos ali recorrentes para alimentar a comunidade mexendo bastante na estética inclusive uma das coisas que eu acabei colocando aqui mas por exemplo peguei o logo do pendu já tinha a documentação lá com esse style guide que falei que eu cheguei e tinha lá aquele style guide que foi para a montagem do da montagem da própria interface como já estava até então e aí a gente estava encaminhando muito os produtos digitais as estéticas digitais as grandes empresas que estavam trabalhando e fortalecendo como é que seriam as interações estavam indo para uma vertente mais flat para uma vertente que isso faria com que as pessoas vissem como algo mais novo se eu trabalhasse também essa estética atualizasse essa estética do logo então eu fiz uma refatoração digamos assim do logo criei um novo manual como é que tinha criado as especificações até a tipografia inclusive porque como a gente está falando de uma comunidade é open é software livre existe tinha algumas tipografias no software que era legado e na comunicação legada que ele já foi um startup já foi incubado já foi empresa privada em algum momento tinha algumas fontes que eram pagas então eu comecei a fazer um estudo para tirar essa fonte paga do meio da comunicação e fazer com que qualquer pessoa que fosse levada aqui para frente conseguisse levar isso sem precisar ter esse custo de usar uma tipografia paga então foi essas e as imagens também de banco de imagem gratuito na divulgação de escravidão daquipeio mas não atrapalha na divulgação de forma nenhuma então começando por algum lugar logo depois aí eu comecei a ir mais para de produto digital eu tinha acabado inclusive de terminar uma passagem pelo Amadeus que é o software irmão do Open Redux e lá e a Lone Analytics também então e aí o Open Redux é uma rede social educacional então já tinha essa passagem e eu comecei a trazer um pouco da experiência que eu tive que foi justamente de criação de novos componentes de criação de padronização da interface então eu diminui um pouco o esforço da comunicação e comecei a planejar um pouco mais a interface e ver que tudo isso basicamente é alta é alta gestão né a autogestão então não é alguém que chega na comunidade e fala assim cara você tem que fazer aquilo você tem que fazer aquilo ou outro basicamente você sabe que pode contribuir com aquilo ali faz um plano inicial como você poderia fazer coloca em prática porque aí é que está a mágica da coisa de ser uma comunidade de ser só feliz essa liberdade de você poder ir para um local que a a a comunidade possibilita assim as pessoas vão contribuir com você eu tenho uma amarra específica para você não contribuir de alguma forma então o que eu fiz eu planejei inicialmente eu preciso criar um time para isso até porque tinha muita coisa para se pensar e seria muito mais produtivo se eu tivesse mais pessoas que pensassem junto comigo para a gente dividir para conquistar então uma das coisas iniciais que eu pensei eu vou como é que eu faço para atrair pessoas para um para o voluntariado e aí eu tenho um como eu falei eu tive que pensar em formas de transpor essa barreira do do não voluntariado ou do da nossa cultura de não ter tanto essa coisa do voluntário no nosso dia a dia eu planei bastante para encontrar uma forma de como é que as pessoas queiram participar de uma comunidade de solto e livre o negócio é gratuito você não vai receber nada por isso e você vai conseguir trabalhar lá dentro não vai receber nada e eu fui para as comunidades de design nos fóruns fui para um monte de grupos de whatsapp na época eu tinha facebook ainda fui para algumas redes para alguns grupos para poder fazendo divulgação para caramba vendo como é que quais eram as respostas e assim de muito não recebendo muito não e aí eu comecei a pensar o que que qual seria uma moeda de troca interessante porque óbvio no nosso dia a dia a gente está pensando o que eu vou ganhar com isso o que eu vou ganhar com a contribuição no meu caso eu tenho motivadores implícitos que é a da automotivação eu tenho um um perfil específico mas como são como é que um geral poderia se beneficiar da participação disso eu pensei vou fazer uma atratividade em formato de curso já tinha um bom tempo de experiência na área de design de produtos digitais cada vez mais efervescendo essa área de comunicação estava sendo bastante era cada vez mais demandada do pessoal para aqueles profissionais de design e muita gente entrando nessa área e muito curso bombando por aí extremamente caro pra caramba na época principalmente e eu vou fazer essa essa a porta de entrada pra comunidade eu vou fornecer um curso um treinamento uma capacitação pro pessoal em troca disso a gente começa a trabalhar alguma coisa e nisso eu conseguia alguns voluntários ali no início até tinha algumas pessoas que participaram no começo e foram saindo isso aí troca normal isso aí era até esperado tranquilo no começo tinha o Mateus o Mateus o soldante o Lucas o Mateus uma pessoa da própria rede de comunidade que a gente já tinha do Open Result participava também a Pamela a Fogos também que começou a participar então assim a gente começou a ter um time mais coeso ali depois de um tempo o negócio era começar então essa porta de entrada porque isso foi um roteirinho inicial que eu tinha feito pra poder começar esse essa essa capacitação né então a gente tinha encontros eu fiz chamei de design sprint mas não não é o design sprint do design sprint do Google GV é o nome que eu dei a coisa a gente tinha três encontros que nós fazíamos eram três cinco semanas que a gente se encontrou eu pensei em fazer três dias sequenciais mas aí tive que me adaptar no dia a dia porque a rotina de trabalho dos participantes a rotina de trabalho acabei flexibilizando mas é isso é teste é vendo como é que funciona ou não e a flexibilidade de estar numa comunidade tem esse grande benefício também posso testar e é isso a gente fez alguns encontros a gente começou a idear o que poderia ser a gente fez um traçou um roadmap depois de um tempo ali o que a gente poderia seria depois de um bom tempo de algumas outras discussões a gente começou a planejar o roadmap também né da evolução do produto pode ver que tem ali realizar a testa B tem criar um novo style guide né fazer pesquisa de tipografia a Fernanda estava com a gente na época também então pensar na cadela de cores então assim realmente é um trabalho de reconstrução de ideação de novos no novo momento também com essa equipe todo mundo ali é voluntário o tempo que dá a gente não tem uma uma regra de temos que guardar cinco horas por dia para trabalhar nisso três horas por dia não a gente é livre para poder fazer o nosso horário e aí com a preocupação de beneficiar os outros membros da comunidade também com aquilo que a gente desenvolveu foi pesquisa também com professores para poder identificar aí métodos como eu falei logo no comecinho aquela cartela de métodos a gente foi vendo quais precisaríamos para poder entender como é que é o cenário do professor atual como é que é o cenário do aluno atual como é que é o cenário de gestão então assim essas coisas que a gente precisava entender para distanciar a nossa percepção sobre o que é dar aula online do que é ser uma plataforma para a educação à distância ou blended learning algo nesse sentido para que a gente entendesse realmente como atender esse público e que isso fosse escalável que não fosse apenas um público restrito específico então as pessoas que a gente foi falar e pesquisar eram diversas a fórmula estava no Rio o Matheus estava no interior de São Paulo não sei se o Matheus está aqui acho que não estava no interior de São Paulo eu já estava aqui em Florianópolis o pessoal da comunidade também tem alguns que são de Recife então assim a gente realmente pulverizando esforços para que a coisa ficasse realmente escalada algumas saídas que a gente conseguiu alguns estudos de tipografia por exemplo como eu falei logo no início eu fiz um eu distanciei ali das fontes pagas e aí a Paula quando começou a fazer esse estudo ela viu minúcias da tipografia para ver o que realmente atenderia melhor para esse público para ficar tanto um peso melhor como as aplicações dentro de uma plataforma digital na época um pouco depois disso ela foi para a Indraer depois que a gente deu uma pausa no grupo para a Indraer o Matheus hoje ele está na James Deliver inclusive então eles têm uma boa prática inclusive no dia a dia que a gente na época estava fazendo as pesquisas também então são profissionais hoje então ela teve essa preocupação essa saída para a gente aqui de estudo de tipografia para a gente conseguir levar adiante o Matheus fez um estudo sobre tom e voz são tarefas bem micro assim são coisas a gente não foi tipo vou ajudar a comunidade vou refazer toda a interface vou refazer todo o módulo vou desenvolver vou criar tudo novo do zero as coisas podem andar aos pequenos passos são baby steps como a gente chama no dia a dia o negócio baby steps isso aqui é um dos componentes do design system então a gente começou ali a tipografia também é outro dos componentes do design system são coisas que a gente precisaria estudar estar seguro daquilo ali porque é uma entrega para a comunidade depois que a gente faz aquela pesquisa ok junta na documentação próximos passos de pesquisa de tom e voz também são as cores como é que a coloração pode ser melhor aplicada e ele fez alguns testes como o Lucas também fez uns testes de colorblind como é que as pessoas com baixa visão pessoas com distropia pessoas que tem algum grau inclusive de ou forma que é a a doutorismo então ele fez esse tipo de teste para poder chegar numa tabela de cores que olha isso aqui é minimamente viável então vamos fazer vai fazer sentido de colocar até enxugar inclusive porque a tabela inicial que tinha do style guide ele tinha basicamente umas 16 cores mais ou menos e não não especificava quais eram os principais para produto quais eram as interessantes para fazer uso secundário então isso também foi a preocupação que ele teve a estudo de componentes uma forma como é como é que estava anteriormente como é que hoje estavam trabalhando os componentes e as interações dos campos de texto como eu falei são coisas micro que a gente vai conseguindo interagir ali fazer alinhamento com a comunidade eu vi que tem isso aqui dentro do sistema eu queria trabalhar nisso aqui posso beleza então fiz lá o meu roteiro de trabalho vamos alinhando com a comunidade combina uma forma de entregar aquilo ali no Open Redu como eu estava na liderança disso eu fazia esse apanhado da documentação a gente colocava no FIG a gente colocava no Drive que quem estava na coordenação da comunidade conseguia ter acesso a isso no caso do do LibreOffice por exemplo eles têm uma instalação tipo Wikipédia que o Wikipédia tem um framework por trás eles pegaram aquele framework que instalaram e fizeram um site community dele mais ou menos então eles tinham lá as formas de entrega os locais onde você faz upload das coisas então eles também têm um formato de armazenamento e arquivamento dos trabalhos que os colaboradores fazem para a comunidade e hoje a gente está a gente falou na época inclusive nesse step de que olha a gente precisaria também ter algo robusto aqui ou pelo menos minimamente viável e futuramente um pouco mais robusto para que quem entrasse soubesse exatamente quais são as coisas que a gente imagina que precisaria mudar imagina que poderia ser trabalhada por qualquer pessoa uma lista de tarefas como a gente como eu mostrei agora há pouco lá no nosso roadmap tem um monte de coisa que ficou para fazer ainda a gente fez bastante coisa mas tem um monte de coisa que no meio do caminho para ainda fazer o design existir os doos don'ts por exemplo como eu comentei a aplicação dos layouts por exemplo tem bastante coisa que poderia ser trabalhada minimamente ali a gente poderia colocar isso numa listagem numa comunidade basicamente para alguém anotar que está fazendo aquilo ali e conseguir contribuir essa mesma analogia eu faço eu faço eu puxo para o que acontece no GitHub GitHub GitLab GitLab nem tanto mas o GitHub é muito mais familiarizado muito mais familiar para a maioria das pessoas porque você tem um software de open source lá que é um software livre e você ou você faz uma branch daqui não você faz uma eu esqueço os termos da parte do Git mas você vai fazer uma cópia daquilo ali vou colocar em termos gerais você faz uma cópia daquilo ali para o teu um fork valeu valeu Anderson você faz um fork daquilo ali você começa a trabalhar naquilo e você também tem o recache não sei se é esse o termo se estou confundindo as coisas mas você também pode requisitar eu trabalhei nisso aqui eu acho que faz sentido para vocês mergiarem aqui com um sistema isso aqui bota o comentário documentação então você tem também essa possibilidade então fazer algo similar ao isso no open redo em contato de design é um desejo ainda para fazer na parte de código você fala no Git você vai encontrar documentação você vai encontrar inclusive tem alguns foques do open redo tem foques que são utilizados até o o professor comenta bastante a Vitra fez um foque do redo há um bom tempo e esse foque do redo eles evoluem comercialmente eles evoluem vários componentes lá dentro a partir do data do então eles conseguiram fazer isso inclusive até como um modelo de negócio você vê o quanto de possibilidade inclusive o software livre ele dispõe bom basicamente era esse rolê todo que eu queria falar sabe que eu tinha pensado em comentar hoje e que basicamente agora é com vocês então entra no fórum fórum.com.br do.org se apresenta fala que gostaria de fazer x coisa fala com os devs o Igor acho que o Igor vai falar em outro momento sobre como colaborar com o código também conhecerem alguém que seja da área de design ou alguém que está em área de UX por exemplo estou super aberto também para procurar ideia vá lá no LinkedIn bem fácil de encontrar inclusive de Jefferson Alexia eu estou em tudo quanto é grande LinkedIn barra in barra Jefferson Alexia vai me encontrar tem a gente conversa ali troca ideia como é que poderia ser a organização e tudo mais é isso pessoal perguntas questionamentos dúvidas isso aí do Open Source como designer para a primeira vez como seria além do Open Redo se você fizer uma busca no GitHub sobre qualquer software que você conheça que seja Open Source LibreOffice por exemplo eu vou até contar como é que foi a minha chegada à comunidade do LibreOffice inclusive até para distociar um pouco aqui do Open Redo como já participou da comunidade eu fui no GitHub lá deles e vi lá que eles tem uma listagem inclusive de de links para que as pessoas conheçam as coisas ao redor no próprio site LibreOffice.org também tem a parte do commit e lá eu comecei a ver esse wiki como eu tinha te falado de coisas que precisariam ser trabalhadas entrei num grupo do Telegram que eles têm e lá no grupo do Telegram me apresentei e falei eu sou o Jeff eu sou aqui do Brasil é um grupo é um grupo que eu tinha encontrado é um grupo em inglês aí eu falei eu sou aqui do Brasil e tal e estou começando agora por enquanto eu vou só observar mas se alguém puder dar um direcionamento geralmente as pessoas na comunidade vão saber te orientar por onde começar no caso aqui do Open Edu por exemplo se falar comigo ou falar com o Alex certamente vai ter uma boa iniciação e aí o que a gente identificar o que você se identificar inclusive como se prontificar para poder desenvolver também na comunidade fala Alex Bruno o texto 4 que fala sobre engajamento eu escolhi exatamente com essa reflexão como as comunidades se preparam para que as pessoas se engajem e como as pessoas podem se engajar em comunidade certo é um é um artigo do professor da USP chamado Igor Steinmacher me deixem entrar guidelines para onboarding para new cameras está em inglês porque o pessoal mesmo os brasileiros publicam em inglês nessa área está certo porque os congressos os melhores congressos de software livre são internacionais o Floss o OSS e tal é tudo internacional se tiver alguma dificuldade um tradutorzinho vai ajudar mas lá tem exatamente isso guidelines para os dois lados para a comunidade e para quem deseja entrar está certo é exatamente a quarta leitura para o tema de engajamento massa valeu pessoal raramente você vai ter alguma barreira para entrar raramente muito raro mesmo ele dá dicas como você escreve as mensagens na hora que está chegando vai pois é como você se apresenta o que você imagina que está fazendo também pode abrir portas ou causar dúvidas também vamos pensar que enquanto a gente está aqui tentando colaborar vai ter gente também querendo destruir então é bom você se interar como se apresentar como realmente dizer o que você está para fazer ali e falar com o pessoal raramente tem barreira para entrar como falei raramente zé zé jefferson tu estavas comentando que geralmente há poucas barreiras para a entrada na comunidade de software livre e open source mas assim não em termos de dificuldade de entrada mas em termos de dificuldades que você pode encontrar no processo de contribuição para essas comunidades quais são coisas que tu achou assim que usualmente as pessoas vão encontrar quando elas entrarem nesse tipo de processo quais são desafios comuns o que você vai ver e eu vi isso em outras comunidades também agora não tem uma listagem mas eu entrei um bocado para ver como é que estavam os rolês lá mas o que mais vai ser desafiador digamos assim é um direcionamento direcionamento que eu digo assim vamos colocar em contrapartida com empresas e comunidades dentro do empresa você vai ter uma estratégia de negócio tem um direcionamento então geralmente de cima para baixo todo mundo está ligado qual é o direcionamento daquilo ali para onde está indo quais são os próximos passos guiados por work yard sei lá como for algumas comunidades boa parte inclusive tem um bom direcionamento de tecnologia falando sobre offer feedback então assim direcionamento de tecnologia geralmente vai ter então quando você entrar no meu caso inclusive quando eu fui ver o que tinha nas outras comunidades não tinha muito claro sobre quais são os desafios de design que tem lá eles estão com problema gráfico de usabilidade de entendimento é questões mais ligadas à cognição é coisas ligadas mais à estética que seria o direcionamento próximo passo para a comunidade e o que que já estão trabalhando nesse sentido é isso que fica um pouco no limbo assim que geralmente o direcionamento de tecnologia está bem mais regrado sabe até porque isso foi o momento atual se você colocar até o quanto essa área de design é nova na área de tecnologia vista como algo essencial é muito recente então não estou nem falando que é a ONU da área de software por si só a área de tecnologia quando eu passei geralmente eu tive que carpinar os matos lá dentro então até chegar ao entendimento do que se precisa quais são os próximos passos então às vezes você vai falar com alguém da comunidade não tem um bom direcionamento e aí eu falo a questão de perfil eu sou do perfil que se não existem regras claras no local sobre para onde ir eu sou a pessoa que geralmente vou escrever a primeira regra então tá beleza posso sugerir então tá pode ser o seguinte eu vou fazer aqui uma análise heurística do negócio vou documentar aqui para vocês pode ser então é mais essa questão da proatividade mas essas barreiras de direcionamento é uma barreira não é uma as questões sobre direcionamento realmente dos próprios passos é algo que pode ser um desafio logo no início não sei se era isso tá esperando me esclareceu bem Jefferson obrigado vai lá gente vai lá gente faz esse caso que é isso tudo as perguntas que querem fazer pode perguntar tá a partir dessa apresentação eu sugiro também que vocês se encaixem já vão escolhendo aí os temas dos trabalhos tá eu tô à disposição também pessoal quiserem marcar para conversar comigo saber sugestões beleza dou-lhe uma dou-lhe duas bom valeu pessoal obrigado Alex pelo convite aqui fico à disposição também se vocês tentarem como eu falei eu falo do LinkedIn principalmente porque é a única rede social que eu tenho eu tô falando do LinkedIn um tempo todo tá coloca o teu perfil aqui deixa eu colocar aqui você tem um outro também que é no fórum da comunidade do Open Review sim sim diga assim rede social proprietária só tem uma conta é isso verdade ok Jefferson muitíssimo obrigado pela tua exposição pela tua preparação para apresentar para a gente essa problemática que eu acho que ficou muito muito palatável né a maneira como a gente pode organicamente participar e gerir as comunidades de software livre eu gostaria de acrescentar só uma das respostas que você deu ao Bruno também como entrar eu acho que é por que entrar eu acho que é mais importante do que o como entrar porque entrar significa criar portfólio é o ganho econômico hoje existem dois tipos de ganhos o ganho financeiro você é pago por alguma coisa então você recebe uma moeda por isso e você tem os ganhos econômicos que são ganhos de reputação vocês vão ver no texto que a gente compartilhou e existe nas comunidades de software livre a liderança por meritocracia então se você ocupa um cargo né tá numa comunidade e de repente o caso do Jefferson por exemplo ele liderou uma área com vários designers etc ele ganha competência mas ele também constrói a capacidade mas ao mesmo tempo ele 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 ganha a reputação de ter realizado isso certo como é um terreno é como eu faço já fiz alguns voluntariados no terceiro setor né é um campo aberto tá certo onde você pode construir e hoje eu vi uma notícia tão interessante tão bonita aqui peraí só um minutinho é olha só eu sou voluntário né eu sou voluntário no aqui num lugar chamado Rotary uma organização internacional chamada Rotary e olha a coisa linda vou colocar aqui uma reportagem que eu recebi agora de tarde a gente tem um grupo de escoteiros que é vamos falar de liderança né um grupo de escoteiros que a gente apoia há alguns anos e esse grupo de escoteiros atende crianças de comunidade aí uma dessas crianças saiu hoje no Dia Internacional da Mulher num blog no Rio de Janeiro as ações que ela faz de liderança com 16 anos de idade a liderança que ela faz na comunidade ela aprendeu a desenhar e usa a arte como forma de transformação social e ocupou o espaço de uma de uma biblioteca comunitária que um músico etc uma coisa linda certo e aí ficou todo mundo encantado todo mundo ficou encantado com notícia de hoje tá certo software livre é mais ou menos assim né você pode pronto é 16 anos estudando ensino médio do Pina pronto notícia de um blog nacional etc é uma figura mesma coisa de software livre certo recentemente o Amadeus foi instalado no município no interior da Bahia e foi notícia lá também objeto de um estudo certo e assim vai né alguns anos atrás a gente saiu várias vezes no jornal com as ações que a gente fez com a Secretaria da Educação né e aí essa reputação vai para quem está liderando certo essa é a lógica não é é o autogestão acho que o André Alex foi muito feliz Jefferson foi muito feliz quando ele coloca que é uma autogestão é uma hierarquia muito plana tá certo mas é a oportunidade das lideranças aflorarem aparecerem e crescerem né alguns ganham reputação e notoriedade mundial e entram na história da computação né alguns já foram citados aqui essa questão também do portfólio quando eu estava falando sobre essa momento da atratividade que eu fui pensar para que as pessoas participassem né com vontade da comunidade essa basicamente era a moeda de troca é sair desse ciclo de participação com um item de portfólio então quem entrou por exemplo a Pâmela o Lucas a pessoa que estava participando o Matheus Fogano que estava na época também eram pessoas que estavam fazendo uma transição de carreira ou estavam iniciando na área então o importe foi do zero basicamente e é uma oportunidade de construir alguma coisa de testar o que o que muitos talentos aqui vocês vão ver no no LinkedIn principalmente falar com o nome de protagonismo então esse esse protagonismo você tem muito mais você tem a abertura de ser o protagonista dentro da comunidade e aí eles saem da da comunidade eles saíram a gente dá uma pausa como eu falo sempre pausou lá na época porque assim a rostinha do dia a dia acabou conseguindo mais tempo a gente está sempre tentando de alguma forma voltar quando a gente deu uma pausa nisso eles já tinham conseguido usar esse esforço que tiveram na comunidade esse aprendizado que tiveram esses prints que eu mostrei é um pedacinho das coisas que eles produziram colocar isso num portfólio e conseguir se destacar nos processos seletivos inclusive eu gosto de comentar sobre essa sobre onde foi que eles foram logo depois da comunidade porque enquanto vários brigavam por iniciar algum entendimento sobre o que consegue se fazer dentro da empresa a Pamela chegou lá e falou participou de uma comunidade de ofensões que atingiu pelo menos 15 mil pessoas então assim gente é uma rede um software público então isso tem um peso enorme na tua percepção enquanto profissional o quanto você realmente é engajado em entregar alguma coisa que você se propõe tem várias questões que quem vai analisar os perfis principalmente falando sobre empregabilidade quem vai te avaliar nesse quesito vai conotar através dessa sua participação na comunidade de software livre o Lucas comenta o tempo todo me ajudou muito ter participado para estar como um designer pleno hoje na James quando ele estava nessa que a gente estava conversando com a equipe ele ainda estava fazendo pré-vestibular estava nesse cenário de pré-vestibular aí com a participação ele conseguiu ter um entendimento sobre o que que é inclusive metodologia sobre o que que é e vai todo mundo fala o tempo todo nas redes sociais e se vende cursos e tudo mais mas como é que é o dia a dia ali mesmo e sem arestas sabendo realmente como é que é uma lamassa aplicando método ali para ter algum resultado sem barreiras inclusive então assim aí decidiu realmente ir por essa área e está aí entregando conotativamente e denotativamente entregando coisas para a sociedade que é o game da delivery exatamente que é o ganho o ganho econômico né modelos de desenvolvimento software livre está muito ligado com os modelos de vanguarda de desenvolvimento não capitalistas é isso aí tem mais alguma pergunta pessoal alguma sugestão reclamação lembra que nosso planejamento aqui é colaborativo então estamos lá seguindo com as leituras acharam que faltou alguma coisa por exemplo que acho que é interessante a percepção né quando talvez alguma alguma sensação que tinha sobre software livre antes nesse momento ficou a mais ou a menos também né faltou alguma coisa que vocês acham que tinha é interessante porque aí eu vejo se tem mais do que eu falei eu acho que essa palestra foi muito esclarecedora em relação especificamente a como se decorre o processo de contribuição né que na realidade é uma coisa que é muito importante principalmente pra gente saber como a gente vai entrar como a gente vai poder contribuir trabalhar com isso tudo muito bacana e o tópico de gestão de produtos também foi gostei e além disso também estive mostrando porque meio que deu a entender que não tinha uma base né sólida vocês meio que construíram muita coisa assim do zero pra montar a identidade então foi bem foi bem legal o papo valeu então uma salva de palmas aqui pro nosso colega Jefferson Alex Jefferson brigadão viu se precisar de um certificado da palestra me avisa valeu e aí tchau 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 Tchau.